Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilados. Esse aqui é um atabaque compacto de mosaico, madeira de roxinho com um angelinho. A cada duas de roxinho, uma madeira de angelinho. As duas são madeiras nobres e com couro de boi. Esse atabaque aqui, eu fiz ele e ficou pronta a entrega. E a Contra Mestre Maré, lá de Maringá, Paraná, comprou ele. Estava pronta a entrega, ela perguntou, mandei foto, ela gostou, confirmou o pagamento. Vamos embalar e enviar para ela. Vou mostrar um pouco do som desse atabaque, depois vou falar aqui de algumas questões sobre esse instrumento. Beleza? Como eu falei, couro de boi. Vamos ver como é que está o som. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse atabaque aqui está entre os atabaques mais bonitos que saíram aqui da oficina. Tanto a combinação do couro, quanto das madeiras aqui, de acabamento e tudo mais. Na minha opinião, ficou um dos mais bonitos. E eu vou até fazer um outro vídeo explicando esses detalhes aqui, né? Sobre a questão de couro, de madeira, de estética do atabaque e tudo mais. Mas está aí o atabaque da Contra Mestre Maré, lá de Maringá, em Guaraná. Vamos fazer a nota fiscal, solicitar a transportadora para vir aqui buscar, embalar e enviar para ela. Está aí o atabaque pronto. Vamos que vamos!